Olá, seja bem-vindo de volta no meu canal e hoje eu vou mostrar para vocês como melhorar a qualidade do áudio da sua câmera. É uma técnica muito simples que te ajuda muito a ter uma ótima qualidade no som e você pode falar fluente e as pessoas vão entender muito bem. Então, isso é válido para qualquer tipo de câmera, você pode estar vendo, verificando aonde é a saída de som da sua câmera. Bom, no caso eu uso a minha câmera para gravar os meus vídeos, a Canon PowerShot G7, então o microfone dela é aqui. Então, vamos ver uma técnica que eu aprendi que ajuda muitíssimo a melhorar a qualidade do sonido, do som da sua câmera. Bom, e para isso vamos precisar de um pedaço de espuma. Você encontra uma espuma em qualquer parte da sua casa, uma espuma que estiver jogada, que você não utiliza, dentro de uma alfada, dentro de qualquer coisa, um colchão velho também, não importa, pode ser qualquer tipo de espuma. Então, a gente vai precisar também de uma tesoura, de cola, qualquer tipo de cola, cola super glue, que é como uma cola forte, ou cola universal, você pode estar utilizando qualquer tipo de cola, ou também cola quente. Bom, começamos a recortar um pedaço da espuma, né, e vamos a fazer um tipo de quadrado aqui. Vamos a precisar de um pedacinho da mais. E aí, está pronto. Muito fácil, simples, é uma técnica que ajuda muito a você gravar os seus vídeos, que você vai ter uma ótima qualidade de áudio nos seus vídeos. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e não se esqueça de dar um like nesse vídeo, e de compartilhar com seus amigos, e até a próxima, pessoal. Um beijo, fui! I got Javinci all over my car.